Como é? Como é? Como é? Eu ia. E aí. Ó. Bravo, bê. Mas não é possível. Não, não. Tê crescendo? Não gostam. Mão bem que não se fale. Pais. 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 O que você faz, bê? Tu és o ser, bê? Am inceput, bine! Bê, Andrei! 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 Andrei, não vai alergar, se vai ficar aqui. Ai vim e você! Vim e eu! Vim e eu? Vim e eu! E é muito! Vim e eu! Vim e você, não vai ser! Vim e você! Vim e eu! Vimei, eu vei, não vai ser! Temprose, vim e imediatamente, E a gente que a gente vê! V uma outra dizem! A gente que vai ser! O que é isso? Obrigado. 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 Bravo, bravo. T-a bagat ca nu-i nimeni. Pitar ca unde esti? Si e curma. De curma. Unde-i? Uite-l mai langa 8-ul. 8-ul e. Uite-l acolo sa leaga la ferie. Uite-l acolo sa leaga la ferie. Plistii, leaga-te tu in gandine. Asta o sa-l chistigi. Eventual de aici sa-l faci la jumare. Deo-i nii da? Da-te-l faci la s足ini. Un hotel era de la scala de Cimpea. Uite-l acolo ca si iara sa a fi fac fa fa fa. Ma-ama ce parte da mea. Ai, ai-ama ca ce-l. Ma-ai! Ma-ai! Ma scolo, moba! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Apenas a gente no Vallès Você morou em cima pela sua rua? Vem, você morou em cima das minhas! Apenas uma minhas de terror Apenas um jeito a fazer a pessoa não tem nada de coisa O que é isso? Amor, gente! Mas você não está muito muito assim , não está muito que a gente está indo.. Pelo mais que fiquei usando tudo isso dentro da noite Isso é só que não está chegando as suédoas antes... Pai eu quase o suídoador, não vio a31 Má é tudo assim de ácazia, não há como o pobreza, não vai se desenhar pela pela sua Batei, meu Deus, não tirei A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A BACIL 85 A CIDADE NO BRASIL AL A CIDADE NO BRASIL ular No, não vai sim mas! Batei! Não vai sim, não vai se agarra! Não vou ficar com o Rui stop! Fui, não vai terminar! Não vai round e não vai sair! Não vai vir aqui! Pelo que vamos rodar todos os números! Então vamos, não vai fazer isso! Vamos! É isso aí! Quanto mais faz isso aqui! Pelo menos que você chegou! Mas você tinha 5 milióâ Rosas que filmou! Agora vamos só 15 miliótras depois do make-o! Mas você tem mais 12 miliótras! Como é o quê? Você está chegando! O que é? HAHA Començo bom Ojgo Dago Dos palmiña Diz que sós palmiña Diz que... E o que você está fazendo? Opa! Opa! Escuta! 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 Ei! 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 Vamos lá, vamos lá. Danas! Pai, biutore! Chega, duu-te! Para quem? Para esse praga! Me parece? Bem boaga, cuidado, toma amigo! Phone aqui... E aí, se deranjea. Exact, depois de todo o gol. Um abraço! Bravo! Boa, boa! Achei, achei! Achei, achei, achei! Achei, achei! Achei! Achei, achei! Bravo, Mică! Achei! Ai, Ricardo! Achei! Eu vou me dar um caralho e a gente vai lá. Ai Ricardo, ai Ricardo, bravo! Entra, meja, sai da! Saniu, pule! Entra, eu, eu! Entra, eu, eu! Entra, eu, eu! Entra, eu! Entra, eu, eu! Entra, eu, eu! Entra, eu, eu! Entra! Entra, eu, eu! Entra! He fy 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 Ik fy 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA Bravo, ei! A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Vamos lágrimas! Vamos lágrimas! Vamos lágrimas! Bravo! Isso não pode... Não vai ficar. Não vai ficar. O EUA! Tudo bem! E o balão de acolo! Aia está? E o balão de acolo! A luta da luta essa a luta Bai, não tem, bai! E o balão! E o balão de acolo? É o balão! E o balão! Ai, quem não está a luta? Quem não está a luta? E daí daí? E aí? Fui mais! Mais mais escote que a minha direita! Está a ver! É verdade! Fui mais! Fui mais curto! Fui mais rápido! 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 Obrigado. Vocês podem desistir? Eu sei, eu sei lá, eu sei lá... Ui, eu sei lá! Agora foi, o que eu sei lá no pomme... É o que eu sei lá. É o que eu sei lá... Aici é o que eu sei lá... Se, eu sei lá. Quão é? Está bem. Obrigado. Obrigado. Când îi meci, mă duc după eu, acolo la râd și nu mă dau. Când sunt în joagări, le pliniți. Fac niște afaceri picare. E, dar și când e la poartă? Vă aduc să o bagă în poartă. Imi va zici așa. Imi va zici așa. Bac! Păiți-o asta o ține. Bac, 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 bac. Ce știi? Așa. Bac! Bun! Bac! Brava, băieți! La două. A CIDADE NO BRASIL 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 никаких mounting ONA replicate Obrigado. 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 Gol! Gol! Bom, baietii! 6-0! Mais dá-se 4! Bravo, Ferre! Bravo! Corigene! 2 piastre, baietii! Ba, baietii, da, te jupă până cu iară! Hai! Hai de rău! Hai, ieși acolo, ieși, ieși! Hai, mă, hai, mă, hai, mă! Hai, mă, 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 mă! Gol! 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 Gol, baietii! Gol, baietii! Ani, torasă-o, nu mai iasă! Nu mai iasă, baietii! Nu mai iasă, baietii! Baietii, ce-o ieși nu! Bate-ți înniuță, baietii! Bravo! Hai de rău, acolo, hai de găscare acolo, hai! Aici! Ia o mâni! Om, năi, nu un nou! Mai o brațu cu car? La ce vreți, te uiți? Nicio fost, să-ți apătrizi o pozima!